Olha isso Alá de Vila, hein? Olha o tamanho do fitão macho, baixinho, mano E aí, Chico? O que você me diz do fitão? Só você mesmo, viu? Pra colocar nós aí na enroscada Eita, poxa, rapaziada A enroscada muito baixa O bicho se treme todinho quando vê fitão no alto Ai, meus pontos Seus pontos Uns dois carimbos, será? Ah, ainda mais um pouquinho só Já tá acabando Não vai atropelar os arames Meu Deus, olha isso Vem logo Vou deixar aberto Filma isso, João Isso é vilo-leão, pô Vai, que água já é Aqui? É, para Vai que tem cara pescando Tem cara pescando Mano, que bicho azarado Opa Não tem um caiaque? Não tem Ah, o bagulho, brincadeira, olha aí Olha o bagulho, olha lá onde ele caiu Olha o Diego chora Chora, bichão, chora Veio um manso, hein? Tem colete? Tem? Tem? Impressa aí que eu vou Será que dá bem, pô? Olha isso, que sacanagem, velho Olha o João lá Pegou o colete aqui com o pessoal, né, meu amigo? Sacanagem Dez metros para dentro da água aí, ó Pessoal pescando aqui, hein? Pode contar trinta metros ali, trinta Vai chegar lá, ó O vento está jogando para lá Vem lá de São Paulo atrás dele Caraca É Eu jamais imagino aqui Será que a tocha ainda está acesa? Tem que estar, né? Não tem Não tem fogo Não? Não, é só o ar dele mesmo e o sol, né? O sol ajuda bastante Ah, então Porque se ele fosse aquele de tocha Ele tinha apanhado o fogo na hora que virou, né? Bate só para bater Mamãe Ele não tem aquela pasta de fogo, tia Pegou, hein, Chico? É grande, hein, mano? É grande, meu Tem uns dez metros Olha isso A beirinha aqui, o pessoal aqui, ó Pescando Que joanópolis Sacanagem, ó o João vindo com ele empinado Não, é só Do jeito que ele está ali, é só ele vir de costa Ele vir remando de costa Remar com mamão, vem de costa Pega com a boca, hein? É que ele está levantando, hein? É, de costa ali, do jeito que ele vem, dá para trazer É só ele descansar É, só ele tomar cuidado para ele não entrar debaixo É Vamos ver as imagens posteriores Olha, olha Aqui vendo A batata bateu bem pertinho, velho Olha aqui a beirinha do barranco, ó Deve ter uns dez metros, cacho Sacanagem, velho Olha aí o bichão ali Pertinho do barranco Pega aí, Chico Está chegando, bichão Eu acho que se empinar ele um pouquinho, Chico Pode ser que seca essa batata do lado de cá Aí a boca ali vai ter que pôr os papel, né? Olha aí o bichão, marcha, tá chegando Olha aí o bichão, ele bateu o pé Olha isso Tudo bom Como é que você encheu ele? Como é que você encheu ele? Começou? O colete as coisas aqui, ó Olha aí, mano Olha aí, mano Olha aí Olha isso, gente Olha aí